Fala moçada, bem-vindo a mais um vídeo da Compicel, a casa do celular. Já que o Ed não quer mais gravar vídeo, agora quem vai gravar vídeo sou eu nessa porra. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que isso Batata, tá querendo tomar meu lugar? E aí moçada, beleza Batata? Manda aquele alô aí pra galera. E aí galera? Moçada, então, a gente vai rodar agora um vídeo que a gente gravou pra vocês ensinando como remover o vidro do J3 sem quebrar. Vocês estão ligados que a gente comprou a máquina oca, né? E nessa máquina a gente vai fazer vários vidros. Então, eu já removi aqui um J3 2016 e vocês vão ver o processo que pra mim continua sendo o processo mais arriscado. Só não é mais arriscado do que o Batata ficar mexendo nessa câmera aí, ó. Galera, se liga no processo. E lembrando, eu vou fazer o vídeo completo de como você colar o vidro com a máquina. A Mini Shark 3.0. A máquina oca mais barata do Brasil. Qualquer coisa, deixe seu comentário e me chame aí no WhatsApp. Valeu! Então moçada, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é remover essa frontal do módulo dele, do aro. Eu ensinei a fazer isso aqui no J7. Então siga o mesmo procedimento. Se você não assistiu o vídeo ainda, assista. Essa separadora que eu estou usando aqui é a X1999. A gente vai começar a introduzir o fio por uma das laterais dela. Introduza com cuidado e sempre forçando o fio pra baixo. Nunca pra cima. Que aí ele vai entrar sempre entre o vidro e o display do aparelho. Você vai fazendo esse processo. Já deixe que o display já passou algum tempo. Amarrem, galera. Aliás, amarre não. Prenda a sua máquina pra ela não ficar dançando do jeito que a minha está dançando aqui. A minha é porque está em cima do balcão de vidro. Eu deixo ela aqui em cima do balcão de vidro, que é o melhor lugar que eu tenho pra gravar pra vocês. Se durante esse processo você sentir, galera, alguma dificuldade, você achar que o fio de aço está prendendo em algum vidro que se soltou da máquina, você remova todo o vidro que você já retirou. Veja até onde o fio de aço já foi. Como no meu caso aqui, eu vou continuar vendo. Eu vou continuar desse jeito. Veja a facilidade. Tá vendo aí? Muito fácil. A gente já continua onde a gente parou. Lembrando que o fio de aço, dá pra ver que ele estava passando pelo local certo. Removemos o vidro. Esse processo de remoção do vidro, pra mim, ainda é o processo mais perigoso que tem. Agora a gente vai fazer a limpeza. Muita gente me pergunta, Ed, tu limpa com o que? Galera, álcool isopropílico só. Eu só uso por enquanto álcool isopropílico. Eu tenho na minha outra loja alguns líquidos que prometem remover essa cola UV do display com mais facilidade. Mas como ela ainda está quente, é fácil remover com álcool isopropílico. Então a gente fez a limpeza. Muito álcool isopropílico. Esquenta um pouquinho se tiver difícil de sair. E vamos fazer o teste, que é o mais importante, saber se funcionou. Vamos colocar aqui no módulo de novo. Vamos ligar e vamos fazer o teste pra vocês. Olha só. Se liga aí, tá vendo a qualidade que ficou. Galera, eu vou fazer esse aqui na cola oca. Vou colar esse display aqui com o vidro do J5 pra eu usar em um J5. Então se liga no próximo vídeo. Meta o dedo no joinha, galera. Meta o dedo nesse joinha. Dá a voadora no like. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto